E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso da Torreza para mais um Drops Perguntas e Respostas. Vinícius, como cancelar a portabilidade de salário que eu fiz para o Inter? Vamos supor que a tua conta origem seja Banco do Brasil. E aí tu quer cancelar, não quer mais receber pelo Inter, tu quer voltar a receber pelo Banco do Brasil. É só tu ir numa agência, Banco do Brasil, e solicitar o cancelamento. Ou ir até o chat do Inter, na parte que tu conversas com o atendente, e solicitar a portabilidade, cancelar a portabilidade de salário, que eles fazem também por eles. Então, tu pode, tanto numa agência do Banco do Brasil, como cancelar direto pela mensagem do Inter ajuda. Ou se não, se tu quer sair do Banco do Brasil ou do Inter e ir para, sei lá, Itaú, é só tu fazer a portabilidade do Itaú, que ele vai ser cancelado automaticamente do Banco Inter. Então, a portabilidade é bem simples de cancelar e bem fácil. Ou tu faz na tua agência, ou tu faz pela ajuda ali do Inter, ou no Banco, que tu vai fazer a nova portabilidade de salário. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para nós. Até a próxima vídeo, valeu! E até a próxima vídeo, valeu!